Música Mais uma vez estamos aqui para a Rede Mundo Mara de Televisão, programa Fenômeno UFO e as dúvidas dos nossos amigos telespectadores. E hoje nós temos o e-mail do nosso amigo aqui, o Wilson. Ele começou a estudar a doutrina espírita com maior profundidade, já gosta do assunto ufologia há algum tempo. E ele fala de uma experiência que ele passou, obviamente, em desdobramento. Ele chegou a sair do corpo, ele chegou a ver uma pequena luz nas proximidades, ouviu um sinal sonoro, quando ele passou pelo processo de desdobramento. O Wilson é o seguinte, desdobramento nós fazemos todas as noites, meu amigo. Toda vez que você dorme na noite, chega um momento que o seu espírito se afasta do corpo e vai ter outras vivências, vai acessar outros níveis de realidade. No seu caso, a coisa se restringiu ao interior da sua casa. Então, você presenciou uma entidade dentro da sua casa. Isso é mais comum do que nós imaginamos, porque é muito mais fácil nós percebermos alguém, uma entidade espiritual, uma entidade que vive em outro nível de realidade, desse modo. É muito mais fácil, a não ser que você seja um vidente. Tem a evidência como mediunidade característica. Mas, no processo do desdobramento, você consegue, sim, visualizar aquela presença que entrou em sua casa, que não tem o subsídio suficiente para dizer se era um ser extraterrestre ou se era um espírito. Então, aí, meu amigo, pelos dados que você me dá, é muito complicado eu chegar e diferenciar um de outro. Mas, o que ocorre é isso, o meu amigo Wilson. Tem pessoas que, com treino, conseguem se afastar, inclusive até deixar a esfera terrestre. Mas, aí, normalmente, você precisa de muita experiência, muito treino, e, normalmente, em algo mais complexo assim, você é sempre acompanhado por uma entidade protetora. Os militares americanos, por incrível que pareça, tiveram esquadrões de espionagem que se utilizavam de desdobramento. O militar ficava em um local isolado, ele se concentrava, se afastava do corpo e fazia espionagem. Por incrível que pareça, houve uma série de acertos fantásticos a respeito da tecnologia nuclear chinesa. Graças a esse processo de desdobramento, a Força Aérea Americana conseguiu encontrar um bombardeiro supersônico russo que caíram na fronteira com o Irã, quer dizer, uma série, vamos dizer, de vitórias que foram conseguidas por esse esquadrão de espionagem, entre aspas, paranormal. Então, ocorre sim, meu amigo, de você passar por essa experiência. Eu já comentei aqui, a norte-americana Beth André, só em contato com esses seres, ela foi induzida ao processo de desdobramento para encontrar o líder daqueles seres. E, curiosamente, eles também se utilizaram no sinal sonoro para que se desse o início do processo de desdobramento dela. Não sei se, no seu caso, teria ocorrido a mesma coisa. Não poderia ser eleviando, meu amigo Wilson, e afirmar algo assim, tá, meu amigo? Mas não há por que ter medo, não há nada de fora do comum, tá? É normal. Lembre-se que você faz isso inconscientemente todas as noites. Com relação, você fala do seu talento para desenho, né? Da onde teria vindo isso, já que você nunca fez um curso de desenho. Você está esquecendo um pequeno detalhe, meu amigo. Quem foi você numa outra encarnação? Será que você não foi um pintor ou um desenhista? Então, você sempre vem com experiências do passado agregadas ao seu espírito. Então, nada impede que, apesar de você não ter feito um curso de desenho ou pintura, você seja um excelente desenhista ou pintor. Tá bom, meu amigo Wilson? Então, nunca se esqueça disso. São muitos dos ditos dons inatos da pessoa, podem ser memórias de reencarnações passadas, ou experiências, ou conhecimento adquirido em outras vidas. Tá bom, meu amigo? Então, é o que eu falo para você. Talvez, numa outra encarnação, meu amigo Wilson tenha sido um artista aí muito importante. Tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição.